O presidente do Banco Central esteve no Senado respondendo algumas perguntas lá dos senadores. E aí, diante de umas perguntas assim muito simples, ele hesitou ou simplesmente não conseguiu elaborar uma resposta. Que pergunta simples? Sei lá, o preço do litro de leite? O cara não sabe. Anã, realidades distintas são enfrentadas com informações distintas. Trabalhadores precisam saber quanto custa o leite, quanto custa o arroz, quanto custa o feijão, porque eles mesmos compram, cozinham. Um operador do mercado financeiro transformado em presidente do Banco Central, ele dificilmente prepara a própria comida, quanto mais comprar os ingredientes. E aí, no Senado, essa fragilidade foi explorada pelo Contarato. Eu vou mostrar o vídeo, vocês vão se deliciar com isso, só um pouquinho de paciência para a informação, por gentileza. Olha lá, o presidente do Banco Central fica no cargo até 2024, mesmo com a vitória de Lula. Nos informava aí o Pedro Prinkser, na Agência Brasil, no dia 17 de novembro de 2022. É, o Bolsonaro, cara, ele criou essa coisa aí da independência do Banco Central. Então o cara tem um mandato que transcende o mandato do presidente da República. Na prática, isso significa que o presidente pode até ser o Lula, mas a política econômica será definida em grande parte pelo cara que o Bolsonaro deixou lá. É isso que está acontecendo, né? E a gente tem um embate seríssimo na taxa de juros, que faz o Estado brasileiro perder o equivalente a três Bolsa Família por ano. E o cara diz que não baixa a taxa de juros, porque senão a inflação vai disparar. Todos os especialistas discordam, apontam para ele e falam assim, bicho, não aluga, gente. Isso aí é para a tua turma ganhar dinheiro. Não tem nada a ver com a inflação do povo. Você não está nem aí para o povo, né? E a gente fica nessa discussão, tal, tal, tal. Sacou? É isso que está rolando, né? Mais outra informaçãozinha? Não há mágica para equilibrar contas públicas, diz Campos Neto em audiência no Senado. Isso é o que todo mundo está destacando, né? É a Natália Garcia na Folha de São Paulo. Então está aí como repercutiu a passagem dele pelo Senado, né? E aqui a gente vai pelos nossos interesses, pelo nosso viés, pelo nosso recorte. Conta, Arato. Estava fazendo uma reflexão, saindo um pouco do tecnicismo. Eu queria perguntar ao presidente do Banco Central se ele sabe quanto custa um litro de leite. Quanto que custa um quilo de arroz, um quilo de feijão. Porque, com todo respeito, nós temos que sair da Faria Lima e interagir com a população que mais precisa. Ora, nós sabemos que o Banco Central, ele possui legalmente o objetivo de fomentar o pleno emprego. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso está no artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar 79. Eu estou perguntando ao senhor, o que tem sido feito para cumprir esse objetivo? Outra coisa, essa taxa de juros, que é um instrumento de política econômica, aplicada indistintamente a todos os agentes. É uma taxa Selic de 13,75. Ela vai atingir a pessoa física, ao trabalhador, a toda a população brasileira e a pessoa jurídica, as grandes empresas. O que eu quero saber é, quando essa política pública é aplicada de forma igualitária, quem sente os piores efeitos são os mais pobres. Eu não tenho dúvida. Então, a minha pergunta é, o que tem sido feito para que os bancos, as grandes instituições financeiras, também contribuam proporcionalmente ao seu tamanho, aos seus lucros, no controle inflacionário do país? E o Contarato, ele segue, Ana? Acrescentando outras perguntas, porque você sabe como funcionam essas audiências. O senador ganha um tempo ali que não é assim tão curto para falar, ele lista suas perguntas e aí, na sequência, o presidente do Banco Central faz suas colocações por um tempo igualmente dilatado. A coisa não é assim dinâmica, não é um podcast, é o Senado da República. Cadê a resposta do homem? Bora para a resposta do homem. Vai mostrar para a gente aí que não sabe. E coloco-me à disposição. Em relação às perguntas do senhor, do senador Fabiano Catarato, eu sei quanto custa a inflação para o mais pobre. E os estudos... Ah, esquece o leite. Eu sei quanto custa a inflação para os mais pobres. Você sabe quanto custa o leite? Eu sei quanto custa a inflação para o mais pobre. Tem muito blá-blá-blá entre uma coisa e outra, mas fundamentalmente é isso. O senhor sabe quanto custa um litro de leite no Brasil? Em relação às perguntas do senhor, do senador Fabiano Catarato, eu sei quanto custa a inflação para o mais pobre. Quanto custa um litro de leite? Eu sei quanto custa a inflação para o mais pobre. Faz sentido para vocês? E os estudos mostram o efeito da inflação para o mais pobre. A gente tem um estudo recente, de duas semanas da Argentina, mostrando o efeito do consumo imediato e da perda de capacidade de compra do mais carente, quando você tem uma inflação acima de 100%. E a gente sabe dos históricos de inflação brasileira, do mecanismo de indexação que é muito vivo e do perigo que a inflação representa. Então, o que eu sei é que a inflação é o imposto mais perverso que existe, que prejudica os pobres. É uma transferência de valor do dinheiro do governo, onde o dinheiro perde valor na mão das pessoas e ganha no emissor, que é o governo. Ou seja, de certa forma, a inflação até melhora a situação fiscal, mas as custas de desigualdade e de uma piora na qualidade do consumo. Em relação a fomentar o pleno emprego, eu gostaria só de mencionar que a gente veio do desemprego de 15% ali no pico da pandemia, bateu um mínimo de 7,9%, agora está em torno de 8,4%, 8,5%. Então, a gente teve aí uma ligeira piora, mas muito perto ainda do melhor momento dos últimos 6, 7 anos. E quando a gente olha a parte de rendimento real, que é uma coisa que a gente tem uma preocupação grande, que é você ser capaz de recompor o salário acima da inflação, isso vem acontecendo aí nos últimos 4, 5 meses de forma até acelerada, ou seja, as pessoas têm sido capazes, na média, de recompor a inflação. Então, o nosso objetivo primário é a inflação, nós temos o objetivo secundário de suavização e fomentar o emprego, nós olhamos todas as variáveis. Em relação ao cenário internacional ser subjetivo, os cenários prospectivos de economia são sempre subjetivos. A gente teve até um grande acerto, eu diria, no cenário internacional, porque eu me lembro, no começo do processo inflacionário do pós-pandemia... Veja você, que nós estamos falando sobre a subjetividade na análise do cenário econômico internacional, mas não estamos falando do preço do litro de leite no Brasil, Ana. Que coisa, que coisa. Está aí o Campos Neto e essa discussão toda sobre a independência ou autonomia do Banco Central brasileiro. Ana, ele veio a público quando recebeu as primeiras críticas do presidente Lula, culminou no Roda Viva, ocasião em que ele disse que mudou a vida de um menino que agora pedia Small Olympics, e aí desapareceu, porque aquilo pegou muito mal. Ficou ali coisa de mês, mês e meio sumido, agora voltou nessa audiência no Senado, mas voltou porque também foi convocado lá para falar. E ao falar, a gente teve aí alguns momentos memoráveis. Você viu aí o Contarato perguntando o preço do leite para o cara, o cara não sabe dizer, e teve o Cid Gomes também, você vê em outro corte aqui do canal, que levou lá quadro negro e giz para fazer as contas ali, mostrar quanto todo mundo no Brasil está perdendo com essa taxa de juros do jeito que está aí. Você estava para triplicar o Bolsa Família, doutor Ana? Ai, que saudade que eu estava de ouvir o Contarato falar e ser direto com um cara desse. Mas um cara que... É isso, um cara que já teve a cara de pau de dizer que o Pix é bom para os pobres porque o pobre pode pedir esmola em Pix. Dá para ouvir mais alguma coisa que essa pessoa fala? Dá para acreditar que ele realmente se importa com as pessoas mais pobres? De resto, é tudo enrolação, tudo encheção de linguiça mesmo. E não é só porque ele não sabe o preço do leite. Ele provavelmente não sabe mesmo. Provavelmente nunca comprou um litro de leite na vida, ele mesmo. Mas a questão fundamental é que ele não se importa. Ele não está nem aí. Ele não quer saber se as pessoas estão comprando litro de leite ou não. Ele não quer saber quanto que está a comida no mercado. Ele quer saber e é do grande mercado, a mão invisível daquele. E se o pessoal da Faria Lima está bem satisfeito, o pessoal que ganha com especulação está bem satisfeito, está ganhando bem, está contente. Porque, no final das contas, é isso que põe o leite na mesa dele. E aí